Como é que foram as vendas do Natal? Excelente, todo mundo arrebentou, comprou presentinho, coisa assim. Todo mundo presenteou a família, né? Com certeza, foi muito bacana. Que legal, teve gente presenteando a irmã, teve gente presenteando a mulher, isso que legal, né? E agora o Natal já passou, mas 98 tá aí e a gente tem que entrar na ela da comunicação. Então, na Supricel, que eles são credenciados a Telessa e também o sistema online, dá pra comprar e rapidinho já tem o aparelho na hora com linha, tudo isso que tem. Gente, você que recebeu sua cartinha, vem pra cá, a gente habilita na hora. E você que tá com esse aparelho velho, saindo os pedaços, vem pra cá, a gente aceita ele na troca e você entra. Ano novo, com aparelho novo. Ano novo, vida nova, aparelho celular novo, nossa que chique, hein? Hum, senti firmeza. E Startac, vamos começar com o Startac, 6 mil dá com um precinho muito especial nessa semana. Olha, por exemplo, à vista você paga R$ 596,55 ou se você preferir, 3 parcelas de R$ 214,34, não tá bom? E olha quanta variedade tem pra você escolher. Precinho legal. Esse Startac, 6,500 com Vibra, R$ 771,15 ou 3 de R$ 277,07. Olha, e não para por aí não. Quanta variedade. O Ericsson F738 tem também. R$ 475,30 ou ainda 3 parcelas de R$ 170,77. Tem que começar, né? O Ano Novo, Vida Nova, com o pé direito, com o aparelho celular, entrando em contato com todo mundo. Porque hoje em dia, aparelho celular não é luxo, não. A gente realmente precisa ter pra entrar em contato e pras pessoas também poderem nos localizar, certo? De segunda a sexta, das 9h às 8h, sábado, das 9h às 7h, domingo, das 10h às 4h. Na Avenida Rebouças, 2798, telefone. 8670444. Avenida Braslem, 2 e 400, telefone. 69503666. E Rua Clélia, 1017, telefone. 87111414. Sobre o céu.